Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência e hoje eu vim falar de um tema muito importante que vai te ajudar a faturar mais, a ganhar mais no meio digital é a sua autoridade e a credibilidade que você constrói com isso. Por isso, no tema desse vídeo, resolvi falar sobre um assunto muito importante que é a pirâmide da autoridade e esses seis pontos e como que ela vai te ajudar a você ser melhor remunerado pelo que você faz. independente do que você faz. Se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui embaixo e caso você ainda não seja um inscrito no canal, se inscreva para acompanhar novidades como essa. E esse vídeo, inclusive, eu tenho uma convidada especial para estar com a gente nesse vídeo. Vamos nessa, que esse vídeo está muito bom. Bom, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência e agora eu vou te mostrar o que é a pirâmide da autoridade e como que você vai fazer para subir os degrais para você ser melhor remunerado. Normalmente, essa pirâmide, aqui é o grau que você pode ter menos remuneração, aqui é o grau que você pode ter maior remuneração no que você faz, seja você é empreendedor ou você trabalha para alguma empresa, venda algo. Primeiro ponto aqui, vem o ponto, vou pegar minha caneta aqui, inclusive, esse tema eu tenho ele no meu livro, atenção, o maior ativo do mundo, eu falo um pouquinho disso também no meu livro. Primeiro ponto que você tem aqui é o ponto generalista e eu te convido a desenhar uma pirâmide no seu caderno agora e escrever esses pontos para você memorizar também e ver o quanto que isso vai fazer sentido para você. O primeiro é o generalista. Generalista. O que é o ponto generalista? É o primeiro ponto em que você... São pessoas, por exemplo, que fazem de tudo, né? A gente pode citar alguém que não tem aí necessariamente uma especialidade. Então, se é uma pessoa que faz qualquer coisa, obviamente ela não vai ser tão bem remunerada para uma coisa específica. Só dentro de uma profissão, né? Talvez um profissional em uma área em específico, um pedreiro ou uma dentista que não tem necessariamente, ela não é especialista em algo, ela pode fazer qualquer tipo, ela está começando. Então, logo ela está nessa etapa generalista ainda. Depois a gente vem para especialista. É uma pessoa que já é especializada em algo. Por exemplo, você vai, né? Uma vez eu fui num dentista, eu precisava extrair meu siso. E aí eu fui num dentista que era especialista em extração de siso. O cara só fazia isso, tinha muito tempo. Então, assim, a segurança que eu tive em fazer com ele, né? Que quem sabe já passou por esse momento de extração de siso, sabe como que é. Já passou, Raul, por esse momento? É, sabe como é. Você quer ter uma segurança. Você paga até um pouco a mais para ter uma pessoa mais especializada e saber sobre esse tema melhor ainda, beleza? Depois desse tema, a gente vem numa pessoa que é a autoridade, tá? É a autoridade. A pessoa que é a autoridade. Se você vai num dentista, por exemplo, o que é a autoridade? Um professor universitário é uma autoridade, né? Uma autoridade é reconhecido pelos méritos ou pelos distintivos que ele tem, né? Se você chega a um professor universitário, né? Ele tem ali o diploma, uma pessoa que tem isso aí, ela é vista como uma autoridade. Então, obviamente, se você quiser o serviço dessa pessoa, ela vai ser mais reconhecida para você. Depois disso, você tem as pessoas que são celebridades. Imagina no mercado que você tem aí uma... Eu vou colocar agora, eu vou começar a abreviar aqui. A celebridade é uma pessoa do mercado dela. Ela chega num evento do mercado dela, todo mundo quer tirar foto com ela, todo mundo reconhece aquela pessoa. Ela é melhor remunerada ainda do que o generalista, especialista, autoridade. Ela é a celebridade do momento. Depois disso, a gente tem a junção da autoridade com a celebridade. Isso aqui é muito importante entender. Quando você junta uma autoridade, um cara que tem diploma, um cara que é reconhecido, sabe do que tá falando, ele, ao mesmo tempo, ele ainda é uma celebridade no mercado dele, tá? Porque às vezes você fala, ah, aquela celebridade, tá bom, que ela pode ser uma... todo mundo que tá do lado de uma pessoa famosa. Mas aquela pessoa é autoridade nesse nicho? Talvez ela tá muito reconhecida por algum outro método. Mas se você junta a autoridade que ela tem, no que ela está falando, junto com a celebridade, é o profissional do momento. Ele vira autoridade mais celebridade. Esse cara vai ganhar mais ainda. Então imagina, o cara, a diferença do generalista com o cara que é especialista e o cara que é visto como autoridade e aí você vai subindo. E aqui a gente chega no caso que é a lenda. A lenda é o caso aí, é um cara como... Quem que é a lenda? O Silvio Santos pra mim é uma lenda. O Elon Musk, né, da Tesla, é uma lenda pra mim. A Steve Jobs era uma lenda. Então a gente chega no último degrau como a pessoa é vista. O Steve Jobs não é só uma celebridade, uma autoridade, mas ele é sim uma lenda. Então, quanto mais você sobe, mais você vai ser o quê? Remunerado. Quanto mais você sobe nessa escala, mais você vai ser remunerado. Bom, e pra te ajudar na pirâmide da autoridade, como que você vai conseguir aumentar a sua autoridade, primeiro, só de você saber isso aqui, já te ajuda muito em você conseguir aí, né, ter uma consciência. Quanto mais clareza e consciência a gente tem, pra onde a gente quer ir, melhor. Agora, pra te trazer esse passo a passo, eu chamei, né, uma convidada especial, que é a Nathana Lacerda, da assessoria Sigma Six, que é uma pessoa aí, especialista, autoridade, celebridade nesse tema aqui e que vai te ajudar com essas dicas também. Nathana, é com você. Oi, Samuel, é um grande prazer falar um pouquinho sobre construção de autoridade pra sua audiência aí. Agora que você já revelou quais são os degraus da pirâmide de autoridade, eu vou falar sobre os segredos pra você escalar passo a passo e chegar a se tornar uma lenda, o número um do seu mercado. A nossa metodologia de construção de autoridade tem sete pilares principais. Pra facilitar, vai aparecer aqui na tela a roda da autoridade que compõe todos esses passos. O mais importante é você entender que, dependendo do degrau onde você está, você tem que investir mais fortemente em algumas estratégias específicas. Então, se você é um generalista, a gente diz que você está na fase de tração, porque você quer se tornar um especialista. Nesse momento, você precisa investir na primeira chave, que é posicionamento. Isso significa que você precisa encontrar um lugar único de mercado, porque quanto maior for o mercado que você concorrer, mais difícil vai ser você se tornar uma grande referência. Pra isso, é fundamental que você aprenda a escolher nichos de mercado, subnichos, até chegar a um micronicho. E a partir do momento que você se torna a maior referência nesse micronicho, aí sim você pode ampliar a sua atuação pra nichos de mercado maiores. Além disso, é fundamental que você tenha muito bem definido qual é o público que você quer atingir, quem é esse cliente ideal. E mais do que saber dados demográficos, ser homem, ser mulher, a idade, onde mora, é entender quais são os comportamentos específicos que esse público tem que fazem com que ele procure o seu produto, o seu serviço. Outro passo importante pra você trabalhar dentro do seu posicionamento é você entender o seu porquê, a grande razão da sua marca. A gente tá numa era em que uma empresa que quer só o dinheiro, o lucro, a renda, ela tá afadada ao fracasso, porque o consumidor quer algo mais. Então você precisa entender por que você faz o que você faz, em qual mercado você está, qual é o micronicho onde você quer se tornar uma referência e pra qual público você quer gerar essa transformação. Depois que você tem todas essas respostas, aí sim, você consegue fazer um pitting de elevador, que é uma apresentação muito rápida sobre quem você ajuda e que transformação você gera, e entender exatamente qual é o seu posicionamento de mercado. Depois que você definiu esse ponto, você pode, aí sim, passar pra segunda chave, que é a chave de resultados. Uma coisa é você dizer que você é bom, outra coisa é o cliente dizer isso a seu respeito. Então eu te convido a trazer o cliente como protagonista do seu negócio. Aqui é o momento de você fazer o cliente perceber o resultado que você gera. Muita gente fala pra mim, Ah, não valoriza o meu trabalho, as pessoas querem outros preços, as pessoas me comparam. Muitas vezes é porque você não tá gerando a percepção de resultado no seu cliente. Então a primeira coisa que você tem que fazer na chave de resultados é fazer o cliente entender qual é a transformação que o seu produto ou o seu serviço estão gerando nele. E depois disso, você precisa colher feedbacks. E feedback não é só depoimento em vídeo, todo bem elaborado, mas prints de comentários em redes sociais, prints de WhatsApp, ou seja, qualquer prova de que o cliente tá falando sobre você. E aí você pega esse material e expõe nos seus canais ativamente. Então quando você tem um posicionamento único de mercado com um grande diferencial e mostra que gera resultados relacionados a esse posicionamento, aí sim você já pode ser percebido como um especialista na área. Agora sim, a gente pode ir pra próxima fase, que a gente chama de fase de aceleração. Quando você é um especialista de mercado e quer se transformar numa autoridade, você precisa trabalhar três pilares. Imagem e marca pessoal, canais de comunicação e rede de networking. Em imagem e marca pessoal, você tem que observar se a sua imagem comunica realmente a transformação que você gera. Eu não tô falando aqui de padrões, eu tô falando de congruência. Então o seu conteúdo, a sua forma de se expressar, a sua imagem e aquilo que você vende tem que transmitir a mesma informação. É muito importante que você procure um consultor de imagem como a gente tem aqui nas nossas empresas, que são pessoas realmente capazes de te fazer entender qual a estratégia que está por trás da imagem. Ela é muito mais importante do que você imagina. Olha só, uma pessoa leva cinco segundos pra te julgar. Ou seja, sem que você fale o seu nome, sem que você entregue seu conteúdo, as pessoas já formaram uma opinião sobre você. Então não é possível que você, que seja uma pessoa com baita conteúdo, vai fazer a sua imagem se tornar uma grande objeção. Não, você precisa aprender a trabalhar ela pra que ela abra portas pra que a partir daí você seja ouvido. Aí o próximo passo é você investir em networking, que é a quarta chave do processo de construção de autoridade. Você consegue se relacionar bem com as pessoas no mundo dos negócios? Você sabe mapear exatamente quais são os stakeholders, os formadores de opinião de cada segmento que podem te ajudar a crescer? Porque a pegadinha da autoridade é que você não pode afirmar isso sobre você. Você nunca vai poder chegar num ambiente e dizer, eu sou a maior autoridade em tal coisa. As pessoas precisam te referenciar. Por isso que você faz lá na chave de resultado seu cliente falar de você e na chave de networking outras pessoas falarem de você. E aí eu vou te dar a dica mestra de networking. Pra que esse processo se torne natural na sua vida, faça networking pros outros. Se você é uma pessoa que vive apresentando pessoas para pessoas, as pessoas também vão fazer isso por você. Porque a reciprocidade grita. E aí você vai poder ser estratégico e pedir pros seus amigos, cara, me apresenta aquela pessoa, eu quero que você me introduza nesse mercado e as pessoas vão fazer isso por você. Mas antes, faça por elas. O quinto passo do processo de construção de autoridade é a chave de canais de comunicação. Porque, olha só, como você já trabalhou posicionamento e todos os outros aspectos, você vai estar muito mais assertivo pra executar os seus canais de comunicação. É aqui que mora o grande trunfo do mercado digital e o tema sobre o qual o Samuel dá muitas dicas aqui nesse canal. Dentro dos canais de comunicação, se posicione como o grande empreendedor da sua marca, o grande influenciador do seu negócio. É uma grande tendência em empreendedores saírem de trás da marca, saírem daquele lugar escondido onde eles viviam e ir à frente. Isso vai fazer com que as pessoas se conectem muito melhor ao que você faz, ao seu serviço, ao seu produto. Vai quebrar várias objeções, mas pra isso é importante que você tenha executado todas as chaves e esteja mais seguro na hora de aparecer. E dentro dos canais tem uma grande diferença entre ser conteudista e influenciador. E você precisa decidir se você vai entrar ali pra ser um professor ou se você vai verdadeiramente se colocar e ser capaz de influenciar essa audiência a mudar seus comportamentos, suas atitudes, sua forma de enxergar e de fazer as coisas no mundo dos negócios. E aí chegou a hora de você ir pro topo dessa pirâmide que é onde todo mundo quer estar. Quando você vira a lenda, a celebridade, a autoridade, é um lugar mais magnético que o dinheiro. Essa é a que a gente chama de fase turbo. E aí você precisa trabalhar dois aspectos principais, mídia e influenciadores. Como a autoridade é algo que as pessoas têm que dizer sobre você, é nesse momento que o seu reconhecimento vai explodir. Primeiro porque você vai trabalhar a sua imagem na imprensa. Você vai gerar conteúdo interessante, de valor, que está alinhado com o que os meios de comunicação querem e vai divulgar, vai distribuir. A imprensa ainda tem um poder muito grande, principalmente de atingir um público que não ia tomar contato com o seu trabalho de outras formas. E ainda representa muita credibilidade também. Então o fato de você sair numa grande emissora de TV, por exemplo, como o Samuel já saiu, vai fazer com que aquele veículo empreste a credibilidade dele pra você. É como se ele estivesse se endossando, que você é realmente um bom especialista e capaz de estar ali levando conteúdo pra audiência dele. Com mídia, você já vai sentir o peso da credibilidade, de você ter muito respeito com o reconhecimento. Mas o que você precisa fazer de muito importante é não restringir o resultado de mídia só aquilo do veículo. Mas você precisa multiplicar isso, colocando esse resultado em todos os seus canais, propagando o fato de você ter saído nessa emissora. Porque isso vai fazer com que sua própria lista, sua própria audiência, passe a te enxergar de novas formas. E a última chave do seu processo de construção de autoridade é a chave de influenciadores. Não existe forma mais incrível de você ser apresentado pra novas audiências do que se conectar a influenciadores. E aí não importa se são grandes youtubers ou micro influenciadores. A única coisa que importa é que você se conecte com cada vez mais e mais pessoas. Faça collabs, que é quando você grava pro seu canal, a pessoa grava no dela e vocês trocam essas audiências. E para de achar que você só pode fazer isso com influenciadores que têm milhões ou pelo menos o mesmo nível de seguidores que você. Qualquer audiência nova é relevante, é suficiente e vai te ajudar muito no processo de explosão aí da sua imagem pessoal e da sua marca. Esses são os sete aspectos da metodologia Sigma Six que a gente traz aqui pra você. Agora é colocar isso em prática e escalar essa pirâmide aí. Quero ver você se tornar uma lenda. Samuka, agora é com você. Natana, muito obrigado por esse ensinamento que você trouxe pra gente. E quem tá me assistindo aí, se quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Natana, o link vai estar aqui na descrição do canal dela pra você conhecer um pouco mais, tá? Também vai estar o link da Escola da Autoridade pra você conhecer também um pouco mais do trabalho dela. Bom, e se você gostou desse vídeo, gostou desse tema, eu te convido, deixe o seu curtir aqui embaixo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E também deixe seu feedback no comentário aqui. Bom, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.